Tenta menina, encaixa na pica, vai Rebola por cima, sei que tu é sagai Você fode bem, deixa querendo mais Minha piroca e tua xota, tem história demais DJ Jose é só o mandelão atualizado, porra Daê DJ Pablo RB, dando tiro na concorrência Senta menina, encaixa na pica, vai Rebola por cima, sei que tu é sagai Você fode bem, deixa querendo mais Minha piroca e tua xota, tem história demais E não dá mais pra consertar São borradão, caixota, sabe me fazer botar Mebrou minha piroca, que não dá mais pra consertar São borradão, caixota, sabe me fazer botar Se eu fode bem, encaixa na pica, vai Rebola por cima, sei que tu é sagai Você fode bem, deixa querendo mais Minha piroca e tua xota, tem história demais E DJ Jose é só Senta Maria, vai Rebola por cima, minha piroca E não dá mais pra consertar São borradão, caixota, sabe me fazer botar Mebrou minha piroca, que não dá mais pra consertar São borradão, caixota, sabe me fazer botar E DJ Jose é só Madelão atualizado, porra Lopopoporra, porra E aí DJ Pablo RB Dando tiro na concorrente Dando tiro na concorrente E aí DJ Pablo RB